E aí galera, beleza? Bom galera, hoje eu vou estar trazendo aqui pra vocês Beleza? O tutorial de Shake Fiz um post ali na comunidade Vocês preferiram o tutorial de Shake Beleza? Então, tá aqui Bem, eu vou estar importando uma música Um vídeo aqui e já volto Beleza galera, voltei aqui primeiramente Já quero que vocês entendam um negócio É... O vídeo Eu espero que vocês sincronizem o vídeo Da maneira que vocês queiram, tá bem? Porque Vai ficar meio difícil eu falar pra vocês Aonde vocês tem que colocar o efeito Porque é um negócio irregular, beleza? Vocês tem que usar a criatividade de vocês E simplesmente fazer o efeito, beleza? Enfim, tem um vídeo padrão aqui Eu tirei o áudio do vídeo, tá? Tá só o áudio da música aqui A música é essa, calma aí, deixa eu só ver que você tá gravando Calma aí Tá, tá gravando, dá uma escutadinha Bem, é uma música que tem batido bem separada Então é uma música boa pra fazer isso É... Não tem que pegar aqueles trapzão Tá, 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 tá Que vocês não vão conseguir, tá ligado? Comece aí com a musiquinha mais calma aí Mais de boa Depois vocês vão aumentando o nível Enfim Onde tem essas batidas aqui, ó Onde tem os volumes aqui de ondas sonoras Vocês vão e marca bem no começo Assim, ó Com a letra M Vocês apertam e apertam a letra M Aperta ali e dá uma letra M Tá vendo? Vocês vão ouvindo assim, ó Ó, aqui tem uma batida Letra M Aqui tem uma batida Letra M Vocês tem que entender o negócio também Onde que tem o som que faz Puff Puff Que termina com um som mais grave Mais grosso É o... É o grave, tá ligado? E... Onde termina? Tipo aqui, ó É o agudo Então, nesse momento aqui Vocês fazem o quê? Criam uma track aqui, ó Ó, criou Deixa eu tirar essa aqui pra não confundir vocês Ó, uma track de vídeo acima Da que vocês vão editar, tá vendo? Vem aqui, ó Em Medi Generators Desce lá Embaixão Ó, arrasta lá pra baixo E acha aqui, ó Solid Color Pega o White Ou o Preto Tanto faz Vocês que escolhem Eu vou escolher o Branco Ó Clica E arrasta Aqui pra onde eu marquei Beleza Vou fechar aqui Vou rodar a bolinha do meu mouse Bastante Bastante, bastante Beleza, ó Tô com um zoom bem grande Vou contar duas setinhas pro lado Uma Duas Beleza Vou tirar um pouco do zoom Vou cortar E, ó Separou, né? Vou tirar essa parte aqui Daí vai ficar assim, ó Tá vendo, ó? Acho que ainda tá aparecendo um pouco demais Ó Cês verem que o efeito tá muito forte? Cês vêm aqui, ó Na barrinha Essa aqui é a É a transparência Vocês podem tanto abaixar por aqui Ó Opacidade Ó Tocou menos, né? Quanto mais vocês abaixarem Ó Nem aparece nada Quanto mais vocês abaixarem aqui Menor fica Ou pode ser por aqui também Vocês que escolhem Enfim Vamos lá pra batida que importa Eu vou tá fazendo só essas aqui Que é só pra dar um exemplo pra vocês Beleza? Vamos lá É... É... Primeiramente Vocês vão tá precisando o plugin Safir Tá instalado aí no PC de vocês Beleza? É... Tudo que tem esse S underline Que é do Safir Então Eu vou tá deixando um card acima aí E o link na descrição De um vídeo de um card Ensinando lá como instalar e baixar Tá bom? Como baixar e instalar Bem, vamos lá É... Vou tá procurando aqui, ó Sshake Eu tenho esse aqui, ó Que é... Que só vai pra cima e pra baixo Posso tá trazendo outro dia pra vocês Beleza? Mas enfim Puxem esse default aqui Joga aqui na track de vídeo de vocês Aqui no vídeo de vocês Muito bem Primeiramente Ativa esse Motion Blur aqui, ó Nesse Mobler Late Vou colocar dois Beleza? É... Agora um negócio vai ser o seguinte Em música essas coisas Tipo clipe Essas coisas As pessoas usam bastante Tipo deixa mil Dois mil Aqui e tal, sabe? A gente não vai tá usando tanto Porque senão fica feio Pra um vídeo de Free Fire, sabe? Vou tá usando aqui 0500 Aqui no Frequency Vou tá usando 5 Beleza? E aqui no Z Distance Vou tá deixando mil aqui Que já vocês vão entender Enfim, ó Vamos ativar aqui, ó A caixinha do Z Distance E o da Amplitude Muito bem Vou arrastar esse negócio pra cá, ó Agora que vem a hora das batidas Vocês clicam aqui, ó Em alguma das batidas de vocês Clicou Vou dar um zoom aqui, ó Tá vendo, ó Tem os frames Aqui embaixo, ó Tem os frames, tá vendo? Você vai clicar Daí você vai colocar todos esses valores aqui, ó Vem aqui embaixo Ó, colocou Amplitude Já vem aqui Colocou o Z Distance em 1000 Vem aqui O Z Distance a gente vai tá mudando um pouquinho Vou tá colocando 0,800 Muito bem Agora, ó A gente clica E dá uma setinha pra esquerda Beleza Volta os valores no 0 E esse aqui no 1 Que é o padrão, né? Vamos voltar aqui no começo também, ó Deixar esse aqui em 0 O Z Distance já tá normal Então, beleza Ó Cliquem Aqui no primeiro Aperta a tecla Shift E clica aqui no de trás Vai ficar selecionado branquinho assim, tá vendo? Vocês vão dar um Ctrl C Pra copiar Beleza? Vem aqui, ó No próximo Clica Na agulhinha E dá uma setinha pra esquerda Daí aperta Ctrl V Mesma coisa Vai ser um processo repetitivo agora, ó Aperta no 3 Clica na agulhinha Setinha pra esquerda Ctrl V Vai pro próximo Clica na agulha Setinha pra esquerda Ctrl V Clica na agulha Setinha pra esquerda Ctrl V Beleza? Ó Fica assim, ó Vamos fechar aqui Vamos ver que jeito que tá ficando Caramba Deixa eu aumentar a qualidade aqui pra vocês Fechou? Calma aí Quando vocês, tipo assim, ó Chego até aqui Vocês não querem mais o efeito Zera esses valores aqui, tá vendo? Porque senão vai continuar até o final daí Beleza? Só vamos ver aqui que agora que jeito ficou Viu? Viu? Ficou top, né? Enfim, galera Tutorial é esse, beleza? Se vocês quiserem eu posso estar trazendo algumas coisas mais complexas Como... Ah, tem muita coisa pra eu ensinar pra vocês Tipo as frequências O phase Tem muita coisa, tá bem? Esse seed aqui Que é basicamente o jeito que faz o movimento Sabe? Tipo, vou dar uma alteradinha aqui pra vocês O movimento já faz diferença Mas enfim, galera Muito obrigado aí, beleza? Se você assistiu até aqui Se gostou, já vai deixando seu joinha aí, beleza? Vai deixando um comentário aí Pro tema pro próximo vídeo aí O que você quer aprender Eu vou estar trazendo, beleza? Tamo junto Valeu Valeu Tchau Fui!